Olá, Saldanha, amigo querido. Fico muito feliz em participar dessa homenagem para você, que é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho e muita admiração. Tenho certeza que Sua Excelência abrilhantará o Superior Tribunal de Justiça. E também desejar muito sucesso nessa nova empreitada. A felicidade no seu novo caminho junto ao STJ. E eles têm muita sorte, tá? Então eu queria desejar toda a sorte do mundo e que Deus abençoe o Senhor. Agradecer pelo convívio e pela cordialidade com que sempre nos tratou. Hoje, a Mútua, muito do resultado do que a Mútua apresenta, tem uma contribuição muito substancial do desembargador Saldanha. Foi uma indicação merecida você sempre sendo esse juiz justo, atencioso com as partes, com os advogados e com membros do Ministério Público. O senhor é um grande ser humano e eu tenho muito, muito orgulho de tê-lo não só como um símbolo profissional, como também um grande amigo. Da mesma forma que eu vejo e como eu vivenciei esses anos todos, é como a magistratura de primeiro grau vê o desembargador Saldanha como um parâmetro, como uma referência. E eu tenho certeza, nessa nova etapa, vai honrar muito o judiciário e vai nos honrar muito, nós do Tribunal do Rio. Sua indicação foi mais que merecida e tenho certeza que vai abrilhantar as decisões do STJ. Para mim é um orgulho muito grande ter conseguido construir com você uma relação de profundo afeto. Digno, honrado, talentoso, conhecedor do direito, com espírito humanista, realmente um homem de bem. Eu conheci o Saldanha treinando jiu-jitsu. Ainda não tinha completado o ensino médico. Estava na dúvida do que eu estudaria e ele me disse, ó, estuda direito que eu te empresto os livros. E o Saldanha é um magistrado muito preparado e muito legítimo. E ele será um excelente ministro no Superior Tribunal de Justiça. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e principalmente pela pessoa que você é. Falar do meu amigo Saldanha é falar de uma amizade muito antiga, sólida e permanente. A missão pela frente não é fácil, mas você tem todas as qualidades, atributos pessoais, morais, profissionais. Encarar isso de frente e resolver qualquer questão que chegar no seu caminho. Percorremos ao longo desses 28 anos de magistratura um caminho firme, seguro e de muitas realizações conjuntas. Muita felicidade e na nova função e que você continue sendo brilhante como sempre foi aqui no nosso tribunal. Você é um amigo, um colega que muito honra a magistratura, fez muito bem ao TJ do Rio de Janeiro e eu tenho certeza que vai brilhar no STJ como você brilhou aqui. Todos esses anos de convívio com você na magistratura do estado do Rio de Janeiro, desde o primeiro grau, agora no segundo grau, foram para mim fonte de muito aprendizado. Estudioso, dedicado, ousado, com aprimorada técnica e uma visão humanista, certamente Saldanha será uma referência no Superior Tribunal de Justiça. Você é um homem de caráter, é um homem inteligente e tenho certeza que você vai brilhar. Como você sempre brilhou nesse tribunal, você vai brilhar no Superior Tribunal de Justiça. É uma honra conhecer você. Você sempre esteve presente, ajudando, dando as suas ideias e contribuindo para que o poder judiciário do estado do Rio de Janeiro fosse sempre o mais importante do país. A escolha foi certíssima e rogo a Deus que o ajude, meu caro Saldanha, a enfrentar com determinação e humildade os elevados desafios da sua nova e nobre visão. Desejo muita luz nesse seu novo caminho e que Deus, o mesmo de todos nós, lance muita sabedoria, muita paz, muita saúde, muita sorte nessa nova etapa da sua vida. E eu, especialmente, testemunho e registro que vou sentir muita falta do seu abraço caloroso e afetuoso. Tenho certeza que pela sua experiência, tenho certeza que pela sua forma de atuar, tenho certeza de que pelo seu conhecimento jurídico, você vai brilhar muito mais do que já brilhou aqui no nosso tribunal. Ministro Antônio Saldanha, eu sinto uma alegria enorme por poder saudar Vossa Excelência como ministro. E creio que essa também é a grande alegria de todos os seus colegas magistrados aqui do estado do Rio. Mas eu só quero te desejar boa sorte, que você tenha o mesmo sucesso que teve toda a sua trajetória de vida junto ao Superior Tribunal de Justiça, com a certeza de que você irá valorizar muito aquela corte e deixar muita saudade aqui no tribunal. O Superior Tribunal de Justiça recebe um grande julgador. E nós aqui continuaremos acompanhando a sua jurisprudência. E que não tenham dúvida que o estado do Rio de Janeiro estará muito bem representado junto àquele Tribunal Superior. Seja muito feliz, querido colega. Tenho certeza que o Superior Tribunal de Justiça vai ser pequeno para toda a sua experiência e sabedoria. E você vai trilhar o caminho com luzes para que nós possamos seguir. Grande figura humana, tem uma grande e notável esposa Rose que muito ajudou. Ele ajudou muito também a corrigidoria na gestão do desembargador Paulo Gomes. E olha o Sara Superior Tribunal de Justiça, quem ganha é o poder judiciário de todo o Brasil. Eu tenho certeza que no STJ, assim como no TJ, o desembargador Saldanha exercerá a sua função com a maior proficiência. Você realmente vai fazer muita falta aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Eu acho que o Tribunal está perdendo um gestor super sagaz, inteligente, sensível e que em muitos momentos soube debelar muitas crises e conflitos. A Quinta Câmara vai sentir muito a falta do teu sensível pragmatismo. Eu vou sentir muita falta tua das nossas discussões jurídicas e principalmente vou sentir muita falta do amigo que em muitas ocasiões soube me aconselhar, principalmente em alguns momentos difíceis. Seja feliz na nova vida, nós estamos aqui para o que você precisar. Um afetuoso abraço. Você, tão responsável, tão cuidadoso com a coisa pública, que durante várias gestões trabalhou em prol do Tribunal, sempre pela melhoria do serviço da Justiça. Desejo muito sucesso na sua nova fase no Superior Tribunal de Justiça. Seja muito feliz nessa sua nova missão e nós estamos aqui, estaremos sempre torcendo por você. De tantas empreitadas juntos, culminamos aí com a nossa gestão, a sua gestão na mútua e eu como teu vice. E pude testemunhar todo o teu zelo, tua ação junto à nossa mútua e eu espero continuar colaborando para o engrandecimento da mútua. Saldanha, você é um exemplo de amigo, um exemplo de magistrado. Toda sorte e sucesso do mundo para você, do fundo e do meu coração. Saldanha, meu amigo, a vida traz a todo tempo grandes desafios. Esse é mais um na sua vida que eu tenho certeza que você vai sair muito bem com a sua inteligência, com o seu preparo e com esse espírito seu conciliador. É um homem bastante independente e, acima de tudo, é um homem sensível, porquanto a sensibilidade é algo imanente na carreira do magistrado. Meu querido amigo Saldanha, eu te conheci na sua primeira comarca, no então juízo único de São Pedro da Aldeia. E depois acompanhei a sua trajetória de êxito, te mostrando sempre, como já mostraram na advocacia e no magistério superior, em todos os lugares por onde passou, o seu talento, a sua capacidade, a sua firmeza, a serenidade com que profere seus votos, a sua participação associativa e institucional. Você vai engrandecer cada vez mais a nossa representação no Superior Tribunal de Justiça, sendo motivo de orgulho para o Tribunal do Rio de Janeiro. Toninho, eu só queria te falar que eu estou muito feliz por você ser meu marido, o pai dos meus filhos, o avô dos meus netos, nessa construção dessa vida de 40 anos. E eu só posso te falar uma coisa, a vida é a luta reunida, que aos fracos abate e aos fortes só fazem saltar. Uma felicidade, muita felicidade nessa nova enteitada, nessa tua nova luta e a Nossa Senhora continue nos acompanhando. Um beijo. Pai, eu quero te falar que eu tenho muito orgulho de ser sua filha, tenho uma admiração enorme por você, só tenho a te agradecer por você ter me criado, sempre com bons exemplos. Estou muito feliz e tenho muito orgulho desse teu novo caminhar, dessa sua nova fase, que você vai sobressair como sempre aconteceu. Um beijo, fica com Deus, que Nossa Senhora te proteja. Assim como o Pedro, eu acho que a família inteira, a gente se espelha muito em você e espero ter um pouco da sua competência. Eu tenho certeza que vai engrandecer muito o STJ e vai fazer com que todos esses atos dele de dedicação e empenho à prestação do jiu-jitsu sinal possam alcançar ainda mais pessoas lá no Tribunal Superior. Lembrando aqui, quando eu era um moleque lá treinando na Grência e Barra, fazendo jiu-jitsu com você e via a tua seriedade, a tua dedicação ao teu trabalho, eu sabia que um dia o Brasil ia ser sério o suficiente para ter uma pessoa da tua qualidade ocupando um cargo desse. Toninho, você pode ser ministro, eu estou nem aí, mas você continua sendo forminense. Você pode mandar aí, mas na nossa família quem mandar, que sou eu, pô. Vovô, eu não sei quem quer ser ministro, mas parece ser bom, porque a família inteira está feliz, então eu também vou ficar feliz. Beijo, vovô, eu te amo muito, muito. Um beijo bem grande. Tchau, vovô. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.